Olá, gente, eu sou a Bianca, sou estudante do oitavo período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Fomec. No primeiro período, nós temos algumas cilindras de desenho, nós não precisamos chegar sabendo desenhar, a gente aprende tudo aqui. No segundo período, nós tínhamos uma matéria que se chama maquete. Sou apaixonada com maquete. Virei monitora de maquete no terceiro período e fiquei cinco períodos como monitora. Em janeiro desse ano, 2018, eu fiz um estágio de 30 dias no escritório Regina Massa Arquitetura. Foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei, principalmente, desenvolvendo um modelo 3D. Tinha um projeto na AutoCAD, que é um programa que a gente usa sempre, e para ter um modelo tridimensional, nós usamos o SketchUp. Na hora de apresentar o cliente, nós mostramos a planta. Para ele ter uma ideia mais clara de como funciona, a gente mostra ele no modelo 3D. E é muito bom, porque foi o meu primeiro contato com o cliente. Então, gente, venha conhecer o curso de Arquitetura e Urbanismo da Fomec. Eu sou apaixonada pelo curso e espero que vocês gostem também.